Se você clicou nesse vídeo é porque você tem interesse de aprender a não cometer erros que eu cometi no início da minha carreira. Hoje eu aprimorei minhas pinturas e você também pode aprimorar suas pinturas em curto tempo. Oi, eu sou Damara e sou artista plástica há mais de 20 anos. E hoje eu vou falar um pouquinho de erros que cometi no início da minha carreira e que hoje eu não cometo mais. E você pode dar um pulo que eu não dei. E pra te ajudar eu vou analisar algumas telas minhas para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi no início da minha carreira. E hoje você tem o entendimento de como fazer pinturas corretas em curto tempo. O primeiro quadro que eu vou analisar é este copo de leite aqui que tá ao meu lado. Ele foi feito em 99. Qual é a minha crítica sobre o meu quadro que está aqui do meu lado? Primeiro, quando eu iniciei ele, eu tinha uma instrutora, como se dizem antigamente, era um instrutor. E hoje a gente fala diretamente um professor de arte, um professor de pintura. Então, na época eu tinha uma instrutora. E qual é a primeira crítica que eu faço em relação a isso? No momento que eu estava fazendo o meu quadro, ela botou muito a mão dela no meu quadro. Tudo que ela ia me mostrar, ela iniciava e terminava. Qual é a minha crítica em cima disso? Tudo que eu vou mostrar, eu dou aula de pinturas. Pra você que não me conhece, eu sou professora de pintura. Também ensino arte e não só falo sobre minhas pinturas. Então, o que eu tenho a criticar é sobre a minha pessoa, né? E em relação ao que aconteceu comigo. É que se eu inicio uma técnica pra pessoa, eu só mostro pra ela. É assim que se faz. E ela vai terminar. E o que ela fez comigo? Vou fazer uma imensão aqui. Então, se eu inicio aqui a ponta da folha e a pessoa entendeu, ela vai continuar. O outro lado é investido. Então, ela não sabe pra que lado ela vai. Não sabe como ela vai fazer. Então, eu vou ensinar o início. E ela vai terminar. E o que aconteceu comigo? Ela fazia uma folha, ela foi se empolgando e deixou só uma pra mim fazer. Aí, ela foi ensinar o copo de leite. Quando eu vi, eu já tinha só dois copos de leite pra terminar. E o que ficou pra mim fazer? Só essas batidinhas aqui. Aprendi? Não. Pra você, profissional da pintura, se você dá aula, toque nas telas dos seus alunos. É só uma dica. Não é uma crítica com vocês, mas uma crítica comigo. Que não pude também abrir a boca e dizer. Não, deixa que eu pinto. Deixa que eu faço. Hoje em dia, meus alunos fazem isso. Não, professor, deixa que eu faço. Então, eu acho até melhor isso e deixo fazer. Mas as minhas aulas estão tão aprimoradas, estão tão avançadas, que eu nem toco mais. Só no meu falar, eles já sabem o que fazer. E eu tô muito satisfeita com isso. Porque se eles estão fazendo só como eu direciono do que eles têm que fazer na tela, imagine se eu tocar. Então, é sinal que eu estou instruindo eles muito bem na tela. A outra crítica que eu tenho também é sobre a direção de cores, né? Luz e sombra. Aqui eu não vejo. Então, tem uma luz aqui, a luz tá pra cá. Então, a parte escura tá pra cá. Então, deveria tá pra cá. Então, quer dizer, então assim, um contraste de cores aqui, que hoje eu vejo. E esse quadro, ele fica numa parede reservada pra que ninguém veja. Mas eu gosto dele, por quê? Ele me faz dar força pra não voltar a errar. Então, esse quadro aqui é só mesmo. Eu coloquei numa moldura que, mesmo assim, eu gosto porque me recorda, foi meu primeiro trabalho. Entre aspas, né? Não foi sozinha que eu pintei. Mas ele me traz uma recordação de como não devo cometer o erro com meus alunos, com outras pessoas. Deixa eu deixá-las livres pra fazer os trabalhos delas, né? Porque como eu posso dizer que ele é meu aluno se eu não deixo ele pintar? Então, eu não preciso ficar tocando na tela de ninguém. Então, se ele pintou, ele é meu aluno. Mas se ele não pinta, eu pintei o quadro pra ele. Então, é isso que é a minha crítica em relação a esse quadro. Nunca toque na tela do seu aluno sem que ele diga faz pra mim. E não é certo, né? O aluno que tem que terminar o quadro dele. Então, eu não terminei e não fiquei satisfeita com essa tela. O que eu posso frisar mais ainda, né? Apertar mais ainda no mesmo tecla, né? É sobre a perspectiva da pintura. E aqui, só o pecado maior mesmo é a luz e sombra. O que é a luz e sombra? Pra quem não entende ainda, que tá iniciando. Ainda não tem uma tinta, não tem nenhum pincel. E tá pensando ainda, será que eu faço um curso de pintura? Ou eu faço algum curso de desenho? É que se você, pelo um pouco de explicação que eu dar aqui, você entender. E se você está assistindo até aqui, é onde eu estou falando agora. É porque você quer sim ser um pintor, um artista, um futuro artista. E quer fazer um trabalho não como esse, mas como esse. Então, eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, assim, a luz vem daqui. Se vem daqui, eu vou fazer a sombra com a minha mão. Se a luz vem daqui, a minha sombra vem pra cá. Então, por que eu tenho luz desse lado aqui? Por que eu tenho luz desse lado aqui? Não é pra ter luz desse lado aqui. É pra ter luz aqui. Então, se eu ponho pra cá, olha como ficou mais claro do lado de lá. Então, a luz vem do lado de lá. Então, ela vem assim. Então, se eu clareei aqui, a luz vem assim. Então, se eu tenho escuro aqui, aqui tem um sombreado. Então, por que eu botei uma luz aqui? Por que eu não recebi essa explicação na hora? Por que me permitiu fazer um erro desse? O que fez eu colocar uma luz contrária? O que ela quis mostrar? Que vem uma outra luz do lado aqui? O que? Artificial? Luz de sol? Claridade? É o que? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Perspectiva. O que é? Você... Por que esse copo de leite tá saindo daqui de trás? É uma parede? Por que não tem uma divisão bem aqui? É o que é isso? É um chão? É uma mesa? Então, você tendo essa perspectiva de profundidade também. Por que que eles estão saindo nessas direções aqui, sem ter o movimento do talinho dele? Tem que ter, porque se ele vem por aqui, tem que ter pelo menos uma ponta do talinho dele aqui. Aqui eu tenho que ter uma folhinha dele saindo aqui. Então, eu tenho que ter o porquê de cada um nessas posições. Porque fica parecendo o quê? Que esses dois estão colados nesse. Né? Então, tudo isso eu ensino para os meus alunos. Ah, mas não tem problema. É uma pintura? Tem sim. Porque você tá pintando algo que, pelo menos o que eu prometo para os meus alunos fazer, é que eles vão tirar uma pintura de uma foto. Não é de uma outra pintura. E dar foto é real. Existe. Então, se existe, por que que eu vou fazer uma coisa assim, né? Fazer algo que não fica, é uma perspectiva legal, né? Não tá legal aquela posição ali. Então, esse copo de leite daqui foi o que mais me incomodou. Porque tá aqui atrás do vaso. Mas, como tá aqui atrás do vaso? Cadê o talinho dele? Cadê o resto do copo de leite? Então, são essas coisas que a gente não deve cometer. Então, se a gente vai escolher algo, eu aconselho você a não escolher uma pintura. Aconselho você a escolher uma foto. Porque a foto é real. Então, ela tá mostrando algo ali. Por exemplo, esse girassol aqui é uma foto real. O que que eu vi de interessante nesse girassol? E eu quis pintar ele. Aliás, não foi eu que escolhi. Foi minha nora, né? Ela se apaixonou por ele. Eu pintei. Aí foi uma paixão de pintura. E aí foi uma paixão só. E todo mundo se apaixonou por esse quadro aqui, né? Tá aqui na família. Então, o que que eu fiz? Qual foi a diferença dele? Esse desfocado atrás do girassol, né? Então, fica parecendo o quê? Que o girassol, ele tá em primeiro plano. Como se tivesse o quê? 3D. Tá o desfocado atrás dele. O girassol tá aqui em primeiro foco. Então, ele tá em destaque. Então, a foto é assim? É. A foto existe? Sim. Inclusive, ele tá no meu curso passo a passo. Pra você que se quiser conhecer como fazer esse girassol, desse mesmo jeitinho, é ele que está lá no meu curso. E pra você que não conhece meu curso, eu vou falar um pouquinho dele aqui. Já adiantando. Vou falar mais um pouquinho dele no final desse vídeo aqui. Fica até o final que você vai saber muito mais ainda sobre o curso. curso e o que está lá é o esboço. Como você vai transferir? Como você vai pintar? Quais tintas você vai usar? Quais pincéis adequados você vai usar? A tela. O porquê você vai ter que usar essa tela. Qualidade de tela. Não é qualquer tela. Então, tudo isso tá no meu curso. Onde é que tá? Aqui na descrição, aqui embaixo. No link. Conhecimento nunca é demais na nossa vida. Seja qual for. Então, se você vai lá buscar um conhecimento de um curso, é porque você é uma pessoa que tem cultura e gosta de arte. Então, é isso. Copo de leite. Olha só. Copo de leite. Girassol. Qual é o meu preferido? Sem palavras. Girassol. Então, se eu sair daqui pra cá, é porque hoje eu tô muito mais avançada na pintura. E por quê? Porque eu não parei. O segredo é você não parar. Não desistir. Por mais que você fique um mês sem pintar, mas você põe na sua cabeça. Eu vou pintar a qualquer hora, mas não vou parar. Agora eu vou explicar pra você uma outra análise em um outro quadro meu. Um casaril. Você tá vendo esse casaril aí e pode ser que por você ser iniciante, você vai ver e vai falar, ah, não tem defeito nenhum. Mas para uma pessoa que evolui na pintura, dá aula de pintura e tem mais de 20 anos de pintura, eu olho e às vezes eu quero até destruir essa imagem porque ela me mata. Mas eu deixo, sabe por quê? Porque ela me ajuda a erros que eu não devo cometer. E ele me ajuda a ter mais evolução na pintura e buscar e pesquisar e trabalhar muito mais pra poder fazer um quadro muito melhor. Quais são as críticas que eu vou fazer dentro dessa pintura que eu fiz? Essa pintura primeiro eu tirei de outra pintura. Primeiro erro. Você não deve, não que você é proibido, de pegar uma revista e fazer uma pintura dali e fazer a tua pintura. Mas eu te aconselho a você a pintar coisas que realmente você tirou de uma foto, de um lugar que você achou bonito. Então você vai retratar e vai fazer aquela pintura ali. Então eu estou olhando para o celular porque eu estou vendo a pintura aqui, você está vendo ela em tela maior aí e nós vamos conversar olhando exatamente para a pintura. Essa casinha de primeiro plano que tem aqui da cor meio azulada, né? Aliás, ela parece ser um prédio. A porta, ela está num ângulo, né? Que deveria ter um corte em cima. A janela está numa posição de frente para mim. Ela deveria estar na diagonal. Ela deveria estar querendo virar para lá. Então assim, qual é o primeiro erro desse prédio? O desenho da janela e da porta. Não estão na posição correta em relação ao telhado. Se você tem um algo nessa posição, o desenho da janela tem que seguir nessa posição. Vou explicar melhor. Vou pegar essa capinha aqui, não reparem, está amarelada. Se ela está nessa posição aqui, então deveria estar de frente para você. Mas se o prédio está nessa posição aqui e o ângulo do desenho vem abrindo para a direita, deveria estar nessa posição aqui, sendo que a parte de cima é nessa posição e seguindo reto para baixo. Então, você tem que entender o quê? Perspectiva, noção de desenho e tudo isso eu ensino no meu curso. Não dou aula de desenho, mas eu dou uma direção para que você tenha noção e perspectiva de como fazer um desenho proporcional na pintura correta. Outra crítica que eu dou aqui é o movimento, a direção da rua e da calçada. Nossa, aqui está muito perfeito. Está assim, aí às vezes eu até brinco com meus alunos. O cara que fez essa calçada aí, nossa, ele varreu ela e deixou lá. Vou com que boa e deixou bem limpinha. Então, eu brinco muito com meus alunos com essas coisas, né, de estar fazendo. Nesse termo, ele está muito bem pincelado, mas o ângulo da rua, né, você está vendo nessa posição aqui, o ângulo da rua aqui teria que estar uma curva menor, está muito grande. E o ângulo da rua, da outra calçada aqui nessa direção aqui, está um pouco numa direção que deveria vir reto e fazer a curva no final. Mas nós já fomos fazendo várias curvas, existe rua assim? Existem, né? E as pedras também, parece que estão caindo para a esquerda. Então, são coisas assim que eu vejo no dia no meu quadro que eu não faço hoje. Qual é o exemplo que eu tenho aqui? Tenho esse casarinho aqui, né? Esse casarinho aqui, ele, eu fiz, ele inclusive também está no meu curso. Eu ensino ele passo a passo, você vai aprender da janela a maçaneta da porta, né, que tem ali. Você vai aprender as pedras que tem na rua. Esse primeiro quadro meu também tem pedras na rua. Então, a perspectiva das pedras lá no final, para cá, para a ponta, elas são menores. E o que eu fiz aqui? Aqui também está menor, tá, mas a perspectiva de ângulo da rua, que está caída. E aqui não, ela mostra que tem uma direção reta e dá uma curva lá no final. Então, tudo isso eu ensino. Eu não critico o telhadinho, está bem feito aqui na minha primeira pintura. O muro rachado com os tijolinhos, se você também não conhece, eu tenho uma aula dessa técnica aqui, de tijolinhos do muro rachado. Nesse canal aqui, você pode dar uma passadinha e ver, tem uma aula lá, você vai aprender, é grátis, você não precisa pagar nada para olhar essa aula. E tem outras aulas também, se eu fosse você, eu assinava, né, já se inscrevia no canal para você assistir, que toda vez está tendo vídeo novo, aulas novas, assuntos novos e você pode aprender muito mais com isso e ter um entendimento na pintura que você não teria em outros lugares, né, que as pessoas têm mania de que esconder o que é bom. E aqui você não vai ter nada escondido, vai ter tudo às claras, não vai ter nada que eu possa dizer que eu vou falar depois, não. Estou falando é agora, então eu estou te orientando para você ser um grande artista ou uma grande artista. né, então você vai aprender coisas muito boas, técnicas e noções de pintura, desenho e perspectiva. O outro prédio que está aqui é o prédio laranja, né, então o desenho das janelas aqui está parecendo o jogo da velha. Está parecendo o jogo da velha, parece que eu brinquei de jogo da velha nessa janela aqui. Então assim, é para chorar, é para se aborrecer, não, é para rir. Ô gente, olha como eu pintava antes, olha como eu pinto hoje. Então se você também quer ter essa evolução, você tem que conhecer meu curso, você vai adorar. Então não só esse aqui não, tem outros aqui, outros quadros aqui, todos esses aqui estão no meu curso. Você vai aprender esses e muito mais, e o curso está em andamento, está em atividade. Tem muitos quadros que estão rodando, que estão sendo gravados, para dentro do curso e você vai aprender tudo isso e muito mais. Você vai aprender a pintar várias coisas lindas. O curso está em andamento, mas tem mais de 100 aulas. Pensa, você resolvendo algo na sua vida, vou fazer esse curso. E aí você faz, você vai ter mais de 100 aulas para assistir. E nesse momento agora, que eu estou falando nesse vídeo, eu estou rodando o próximo módulo. E o que isso quer dizer? Que você tem muita coisa para aprender. Não só sobre materiais, como pintura, a consistência de tinta, sobre os diluentes, verniz, verniz spray, durabilidade, o porquê de luz e sombra, o porquê de perspectiva, noção de desenho, noção de pintura, quanto tempo dura, quanto tempo. Você sabia que uma tela para secar, você toca, está seca. Você sabia que ela demora seis meses para secar completamente e um ano, dependendo da cor dela, para secar total? Então, tudo isso eu ensino no meu curso. E você vai aprender muita coisa sobre a pintura. Você não vai só pegar uma tela e pintar um simples quadro. Não, você vai falar para os seus clientes, caso você queira ser uma pessoa entendedora, ser um artista que quer fazer a tua pintura como um negócio na tua vida. E você vai falar sobre elas, você vai falar o porquê que você fez aquilo, porquê que você pintou daquele jeito, quanto tempo você demorou e dá até o teu final de preço, na hora que você quiser vender. Qual desses dois quadros que eu falei anteriormente, você se identificou que você cometeu esses mesmos erros que eu cometi no início da minha carreira na pintura? Comenta aqui embaixo, eu gostaria muito de saber, porque cada um tem suas especialidades na pintura e você pode também dizer algo diferente, eu gostaria muito de saber. E eu vou te responder, caso você faça uma pergunta para mim. E espero que você tenha gostado dos meus quadros que eu apresentei em relação a avanço na pintura, com esses que eu analisei, que eu não gosto muito dos meus quadros, mas eu mantenho eles comigo, que é para te mostrar o quanto que você evoluiu. Isso é muito importante, porque você pode ver que você é uma pessoa que é capaz de fazer algo melhor. E se eu conseguir, você também consegue. Então, é isso. O vídeo foi sobre análise dos meus quadros, que eu cometi erros no início e que hoje eu evoluí muito na pintura. Gostaria que você se inscrevesse no canal, desce o seu like, compartilha, aciona o sininho para você receber novos vídeos como esse agora. Compartilha com muitas pessoas. Se você não tem vontade de ser um artista, mas tem alguém na sua família, pega esse vídeo, passa para eles. Eles vão passar para quem gosta também. Nos dias de hoje está muito difícil. Então, essas coisas são muito boas para a nossa vida, para entreter, para tirar as ansiedades, estresse, tudo que puder atrapalhar o seu momento, o seu dia a dia, a sua saúde mental. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!